Que é a do meio, foi a gente chegou Ah, achei que ele voou Ah, eu não tenho mais o dragão, vamos falar as contas. A CIDADE NO BRASIL Deve salvar sem o dragão e tal, vai ficar ai. Ai também os ultimos mini bosses que a gente matou não tinha nada depois. Eu acho que a gente consegue matar. Ah, ele defendeu. Se a gente desse tudo isso ajudando o dragão talvez eu fizesse para matar ele. Se tiver um save aqui, eu acho que pelo desenho da sala a gente está perto do boss, ai vai ter um save. Ai da para salvar e voltar lá. Mas eu não vou arriscar, perder todo o mapa que a gente anda desde. Eu acho que eu não sei. Não sei. Não sei. É a história é a história e ó. Não sei se eu afиниço mais todo o máximo. Mas tua paciência... É a história que eu me insuí, então... É a história que foi ouviu o próximo. A regra desse jogo é, antes do boss sempre tem um C Faltou um monte de coisa na parte de trás Ué, quando eu congelo ainda entra em luta com os bichos? Uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha Eu vou super ver isso aqui Não tem como sobreviver uma luta dessa Não tem como sobreviver Não tem como sobreviver Não tem como sobreviver Para a gente ficar batendo nesses bichos Mas talvez não tem nada né Só no XP deles não E ai carai E ai carai Oss Mystic Kronk! Oh, mais cara foca! É sempre umas lutas assim que começa a atravar, não é uma luta mais tempo. Não, não é uma luta mais tempo. Não é uma luta mais tempo. Não, não é uma luta mais tempo. É só atacar aqui eu nem vi. Essa luta não vai dar. Não, não dava para ganhar essa luta aqui. Não faz, não dava para ganhar aqui. Eu tenho que ficar usando uma estratégia. Eu tava mandando. Mas eu tô atrapando. 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 O que é isso mesmo? O que é isso? O que é isso? Não, não que ele dá, parecido com o que aquele server lá dava Não, não são dois, são três Três não são? Ah não, aqueles sem duas cabeças, pode ser lá Esquece, a gente não está andando nos bichos É só Dragon Slayer mesmo aqui Só Dragon Slayer Só Dragon Slayer É isso É, acho que a gente está rascada, né? Acabou o Elixir, acabou? Acabou o Elixir? O que é que o Dalor entra para curar na batalha? É, não, é, não Cara, essa... De uma massa... Ah, deixa eu ver Deixa eu ver Poxa 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 É que assim O que está acontecendo? A maioria desses bichos morrem para hole E beleza, o que se faz? Ela é equipe com hole Eu coloquei, coloquei essa moça Só que essa moça, ela ataca um turno sem quatro não Ou seja, o resto dos turno fica aqui enrolando e os bichos me atacando Nesses bichos aqui, tipo, até dá, se o jogo não ficar travando igual daquela vez, até dá, tipo, demora, mas dá, porque eles dão bastante first aid, dá pra, é, contra-atacar vários golpes deles, entendeu? Olha lá, então você vai, você vai conseguindo levar a luta. É, o golpe que dá mais dano é quando a gente contra-ataca. Nossa, pode paga, eu vou 3 de dano. Ok, ok, esses 300 de dano aqui, que às vezes é até 400. Morre esses 100 de dano aqui, que só pra dar. A bolinha lá também é uma Konomea Não tem item, é uma coisa Não tem item, não tem item Vai ter que usar um Prostade nela aí É pra ela usar, é pra alguém usar nela O que que quebrou? A Lorenza quebrou uma coisa Achei que a gente tinha atacado ela, acabou de reviver Nossa, mas ela também não dizia de nada Não tem nem Olha lá, não foi o Shade aí, não 585 desses anos Sei lá, na primeira batalha do jogo Bate Que coisa que a gente ia achar? Sala do boss Eu vou sair pra fazer um Grind Calculo aqui Vai ser mais um período pra voltar pra cá A gente vai precisar de mais 4 períodos Pra Outras duas Dungeons Não precisa contar Que é para os períodos Ó, 15 Capidade 2 com Grind Pra 17 Aí voltam pra cá 21 22, 23 23 Acho que ele vai ficar sem um Mar Um Dungeon Se bem que eu acho que aqui é 1 Porque aqui é cidade Não é Dungeon Ó Quem que tem aqueles bichos do Mar Ó Mas cacete Aqui Super Mar Lit Bem que o T15 A partir da Já Vamos lá Pronto Est�ando A minha parte, meu nobel Einherjar. Nós não temos nada só a lutar. Heal. Isso foi muito fácil. O que é a próxima? Eu vou no máximo. Eu vou no máximo. Eu vou no máximo. Eu vou no máximo. Eu vou no servo aqui no final. Survival Sobe né Sobe 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 Uma pontinha Que a gente vai compornar Pra gente passar por aqui Super vendo Como é que esses bichos desaparecem Essa daqui Acho que essa daqui Ah Mas eu vou ir pra lá no final Tá certo Isso daqui Eita Transfer 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 Ah Eita 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 O que é que eu não tenho, eu tenho que sair daqui. Get it over here Oh, no cheiro, não é? Parabéns O que é isso? Por que passa o propósito? Tem uma parada de vir pra frente aqui agora né? Finalmente agora eu me perdi Aqui eu transformo Sim Ah porque isso não tava funcionando antes Aí agora que eu ative os cristais ele voltou Ele começou a funcionar e era só pegar aqueles itens lá que são itens bons Tá aí aqui mesmo agora A gente vai pra trás Vai tudo pra esquerda e deve vir pra frente depois eu acho Frente pra baixo seria que dá pra um lugar Mas aquele porão lá ficaram embora Os bichos que a gente não atuou Vou fugir dessa luta aqui To my side my noble Einherjard We have nothing but to fight Como assim? Não tem que dar um passagem aqui Não ferrou É É O que que é esse? Tinha uma base. É, 12.000 é ok. Tipo, não consigo ficar fazendo os itens mais top lá. Aqui pra frente. Pra trás. Aquele porão do mal lá. Tem pelo menos uns 9, 10 bichos que a gente não matou aqui. Que a gente fugiu. Não, que a gente evitou. 9, 10, mais uns 4 que a gente fugiu. Eu acho. E agora vai ter um negócio pra gente ir pra frente. Olha, eu consegui encher. Ele matou o bicho primeiro. Ah, porque agora ela tá com flecha e ela dá vários tiros. Cais, Caco, não pode quebrar nada. Caco é que vai salvar a gente. Eu acho que vou até desequipar ele Peraí, se ela mata sozinha o bicho Não, a gente ia tomar nos lados de contra-ataque Qual é a chance dessa porcariga agora? Fala! Eu vou pesquisar aqui, porque se não, é ele que a gente vai usar Crescent Arrow Vamos ver aqui chat Crescent Arrow Qualquer Profile Break Esse cara do maguego ataca é fraco Depois eu achei que vou te morder Seja ataque ao bicho Quem fala se quebra ou não? Quem fala se quebra ou não? Ah, vamos com isso aqui, senão a gente vai ficar fugindo de todas as lutas Fica em cima do bicho, o bicho ainda vai atacar o primeiro Como assim, elas já começam a atacar? Olha isso, há muito dano Cara, esse arco aqui, salvou a nossa vida Cara, esse arco aqui, salvou a nossa vida O que aconteceu ainda não? Mas ela não usou magia, por que aconteceu encher a barrinha dela de novo? Então agora eu só vou te희 A gente leva a minha Ah! 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 Mantem que morreu Tá no madalão, madalão! Ui, é quase Ai, ai! Ai! Ela sozinha praticamente, mata o bicho e enche a barra agora, de especial. Ela também acabou de chegar no mercado e colocar lá, né? Ah! Também, 40 graus? Uff!